E aí rapaziada, como é que vocês estão mano? Tudo tranquilo? Bom, eu espero de verdade que sim E pra quem não me conhece, meu nome é Davi e sejam muito mais que bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Rapaziadinha, é o seguinte mano, o vídeo vindo de hoje aqui, trago pra vocês aí uma partidinha de screen Que eu joguei como no voodoo aí, beleza rapaziada? Foi muito da hora aí essa partida Então é isso, espero que vocês curtam aí, tinha bastante gente aí no indie game, então eu dou pra treinar Beleza rapaziada, é bem da hora aí essas screens aí pra treinar E o server né, pra quem se perguntar que não jogou essa screen, foi o server da Build Screens Beleza rapaziada, ela tem screen todo dia, é bem da hora Então é isso né mano, tamo treinando aí pra ver se nós conseguimos classificar os campeonatos aí, né, dos competidores Tá na hora né rapaziada, a sezão já vai acabar e até agora eu não consegui pra desafiante né Vamos ver se amanhã nós conseguimos desempenhar bem E é isso mano, caso ainda vocês não me aponham hoje de itens, quem puder me apoiar de verdade eu vou ficar muito agradecido Pra quem não sabe meu código é da VP, de coração mesmo, muito obrigada a todos vocês que me apoiam, vocês são demais Muito obrigada mesmo, isso que me mantém motivada e trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Quem puder apoiar também, quem não apoiar ainda, eu vou ficar muito grato, beleza? Sem muita enrolação então, fiquem com o vídeo rapaziada, só bora! Só peguei uma arma aqui Peguei uma dança pesada, não sei se isso é bom ou ruim, velho Beleza, tem que parar com ele Beleza Seguinte Boa A vida, espera a vida A vida? Tá Batei um É isso, calma, tu tiveram De boa Vamos falar agora de boa Ai Calma Ainda não, a gente não tem vida Não Batei, nossa, Max Calma 4, estorei Boa Caramba É, estamos com bastante dano, é só ir pra frente agora Não é Tô, ainda tô Ah, tá de boa até, né? Ó, é, eu vou te cagar com a martela, isso aqui é só boxe, vamos lhe tendo aqui nesse Lixo Uhum, beleza Ai eu tenho que ficar onde? Aqui no campo, né? É, na época, aí como você fechou pra cá, eu vou te cagar o fone aqui assim, e fica bem aqui em cima Ah, sim, beleza Fica mais ou menos aqui, ó Pô, pode ir pra Tô vendo não, vamos esperar um pouco Pra aceitar uma dada Ah, sim Tá, vem, vem, volta, volta, fica aqui Tá Aqui? É, não se mexe, não se mexe Ai, foi certinho Ai, o cara pegou a parede, vai ter que subir uma layer Eita Eita Nossa, tô indo de vida Fala Fala, fala, não se mexa Tô de boa Tá Aí Tem bastante Ai, nossa, fiz certinho Tem um cara na merda ali no voo Ó, vou pegar o outro Boa Deixa eu ver se tem alguém aqui no voo Opa, aqui ó Nossa Volta, 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 volta Calma, 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 calma Beleza Aqui ó Matei Peguei martelo Peguei não, calma Não, não, não consigo pegar o martelo Ah, vai, que merda Meu Deus, eu vou parar na boca Vou dropar, vou dropar o meu aqui, ó Tá Não, não consigo, eu peguei aqui, pelo menos Só vai, só vai, só vai Mano, que porcaria Meu Deus Ah, mas eu dropei ainda a minha R Nossa Tem muito metro, tá? Qualquer coisa que você dá uma patadinha Ah, sim, pode ir pá Mano Mas nós três blocos pra frente você tá feito, tá? Tá Só tem dois, tá muito dada Ah, então Mano, tava de pistol, a Mítica, que raiva, velho Voltou Olha lá, tá vendo aquele loot ali na frente? Aham, vai Aquele loot ali, né Tá Nossa, eu não queria muito matar alguém, velho Fogo, velho Chega só com 12 Não Nossa Vai, mano, vai Me mete Sem nada Só com uma dose Matei um Agora peguei, né Toma, meu Deus Aí Tá Trapico Nossa Valeu